Abertura Abertura O desejo com seus beijos D拜 ela Que eu não desisto Prazer É com você Vem, vem de ti Antes de mais nada agradecer a oportunidade E a visita de vocês aqui, não é? O pessoal todo do perfil Radiotáxido de volta nas paradas Com um disco novo E nós procuramos nesse disco Colocar os oito sucessos, os maiores sucessos do Rádio Taxi ao longo desses 12 anos de disco, que é, por exemplo, Garota Dourada, Coisas de Casal, Sanduíche de Coração e Eva, que não poderia faltar, né? Nesse disco nós temos também seis músicas inéditas, né? Que nós contamos com a participação de amigos, como por exemplo, o Jota Rezende, o Álvaro, quem mais, Jota mesmo? O irmão, o seu irmão, o Fernandinho, o grande Fernandinho, e o Marcinho, que é o mais recente integrante, o mais novo integrante, e é novo de tudo, né Marcinho? Bem mais que vocês. A Rádio Taxi já está seis anos, seis? Desde 91. Desde 91, seis anos sem gravar, né? Agora nós fizemos um contato com o pessoal da Movieplay, nosso CD, que está saindo pela Movieplay, com a produção do Jorge Gambier, que nos deu a oportunidade de poder trazer para o estúdio as nossas ideias e poder mostrar para o público o que nós temos atual, né? A gente está usando o equipamento todo novo, tem muita coisa que a gente usou agora, inclusive nessas músicas que a gente regravou, que a gente não é uma cópia, entendeu? A gente procurou manter as músicas do jeito que elas são, mas sempre uma coisinha diferente tem, e o equipamento também é outro, está bem mais legal. Não adianta a gente ficar mudando conforme o... Está todo mundo mudando, a gente vai ficar mudando que a gente vai ficar sem identidade também, a gente faz o que a gente sente. É o pop, né? O comercial que a gente gosta. É, nós procuramos colocar coisas novas sem mudar a identidade do Rádio Táxi, entende? Mercado de música no Brasil. Não está pra peixe. Não está pra peixe. Olha, eu acho que aqui o que ocorre é o seguinte, é a oportunidade de todos poderem mostrar o seu trabalho. Se bem que a gente percebe que às vezes pinta aquela moda, né? Mas eu acho que tem, eles estão abrindo, assim, a oportunidade de... Tem muita gente nova pintando aí, não é? O que a gente sente aqui no Brasil é que pinta a moda e fecha as portas pra qualquer outra coisa e fica só naquela de encurtir na cabeça das pessoas a moda, né? Então fecha pra todo mundo, quem faz o pop fecha, quem tá fazendo outro barato fecha, fecha e fica só aquela moda. O que não acontece, acho que no resto do mundo não acontece, é pinta a moda e continua tudo igual. Tem espaço pra tudo. Continua pra tudo, inclusive rádio, eles não ficam pondo só aquele negócio na cabeça dos caras, né? Continua tudo e mais essa moda. Então aqui não, a gente sente dificuldade quando pintam uma moda, a gente fica meio... E a gente não pode ficar seguindo moda, porque senão eu tava tocando samba hoje. Nós nunca paramos nesses 14 anos de música, nunca paramos de fazer show. É que quando a gente grava as pessoas falam, ah, vocês estão de volta, né? Mas não estamos de volta a nada, a gente sempre teve aí, a gente tá de volta na mídia. Olha o que legal do Rádio Táxi que eu acho depoimento pessoal aí na frente deles. Ele é fã. O Marcinho fala. É, também. Quando eu já me convidou pra entrar no Rádio Táxi, né? Eu tive aquele impacto ainda do fã, né? Que no começo da minha carreira, assim, musical, né? Que é mais curta um pouco que a deles, né? Pô, vou tocar no Rádio Táxi, aquelas músicas que fizeram parte da minha vida toda. Garota Dourada, Eva, Sente de Coração, Amor de Verão, Rádio Ligado. E é muito legal ver isso também quando você tá no palco, na cara das pessoas que estão vendo. E depois a primeira pergunta que me fazem é assim, poxa, que legal, aquelas músicas que fizeram parte da minha vida. Marcaram aquela época com a namorada, com... Então é muito legal tocar com eles aí. Gelsão, Willian. Inclusive no último show ele ficou olhando pra mim e parou de tocar. É o negócio do fã, né, cara? Depois eu pedi teu autógrafo e falei pra não. Você se sentiu público. O show é bem descontraído, o público participa, sabe? Do início, a gente procura colocar no show o que nós estamos fazendo nesse disco. São todas as músicas de sucesso, né? E agora que nós vamos poder colocar as músicas inéditas, né? Porque tem um disco que o pessoal pode conhecer, né? Então agora que nós vamos procurar colocar as músicas inéditas. A gente abre o show com Eva, que é o grande sucesso do Rádio Táxi. Depois a segunda Eva, então a terceira também. Depois de todo mundo... A gente procura quando toca a música dos outros, assim, Tocar as músicas mais conhecidas. Não adianta ficar inventando. Aquela é legal. Se eu for tocar a música que eu gosto, eles não vão conhecer. Não vai ser legal. E o que você gosta de ouvir? Rádio Táxi. Não, eu gosto de ouvir... Tears for Fears, por exemplo. Brian Adams. Eu gosto desse tipo de som. Beatles nem se fala, né? Eu acho que pra novembro a gente já deve estar com o disco aí, nas paradas. Olhos com magia, e o meu corpo todo a flutuar. Mil desejos, teus beijos, tua flor, vem me dar. Uhul, fogo e fantasia, se misturam ao te abraçar. O calor, o calor, o suor, o amor, a quem mais. Te vejo e não acredito, tão bela que eu não resisto. Prazer é com você. Você, eu e o amor Você, eu e o amor Somos noite e dia Somos noite e dia O amor que explode na paixão O meu sol, o teu céu, todo azul Emoção E o fogo e fantasia Se misturam ao te abraçar O calor, o suor do amor Aqui não Te vejo e não acredito Tão bela que eu não resisto Prazer é com você Benício Benício Você Eu e o amor Baby, é o amor Baby, é o amor Você Eu e o amor Você Você Eu e o amor Você Eu e o amor Você 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 Vale, homem.